Música Olha, a nossa equipe encontra-se aqui no escritório do doutor Carlos Júnior, advogado da banda Tom de Alerta, porque a banda Tom de Alerta aqui no estado do Piauí se deparou com uma situação inusitada de ter chegado a um posto da Polícia Rodoviária Federal e após uma averiguação foi constatado de que havia algumas irregularidades neste ônibus, neste veículo, que é alugado para a banda. Vou esclarecer aqui junto com o doutor Carlos, com relação a isso, o que aconteceu de fato, como está toda essa situação depois dessa apreensão desse veículo, doutor. Bom dia, telespectadores da TV Meio Norte. Bom, cumpre ressaltar, em primeiro lugar, alguns pontos sobre a banda Tom de Alerta. Esta banda, essa empresa, ela é escrita no CNPJ, com a situação ativa na Receita Federal, com seus impostos todos em dia, não existe nenhuma condenação criminal, nem de seus componentes, nem da pessoa jurídica, ou seja, é uma banda que nós podemos ter certeza que tem total idoneidade moral. Com relação ao fato que aconteceu, a banda é uma banda que faz shows no Norte, Nordeste, e tem que se deslocar sempre com rapidez. Daí ela, costumeiramente, loca alguns ônibus aqui na cidade de Teresina para fazer os shows intermunicipais. Já tinha costume de alugar esse ônibus, fazer o contrato com a pessoa física, um cidadão de nome Renato, e ocorria tudo bem. Inclusive, ele fazia o pagamento, emitia recibo, ou seja, tudo dentro da normalidade. Ocorre que agora, no sábado, inusitadamente, a banda foi tocar, e quando chegou lá, foi surpreendida pela polícia, dizendo que o ônibus era roubado. Daí, então, a gente apresentou a documentação, e foi constatada na delegacia que o ônibus era objeto de furto. Então, os componentes da banda, eu como advogado, fiquei surpreso, porque até então, o documento do ônibus foi emitido pelo Detran, um órgão público que tem fé pública. Então, não podíamos duvidar da fé pública daquele documento, já que nós não somos policiais para investigar se aquele documento era falso ou não. O fato é que a banda Tonde Alerta, a empresa que todo mundo conhece, ela não se esquiva de prestar esclarecimento no âmbito nacional, estadual, na imprensa, para a justiça. É tão tal que, no momento da apreensão, o produtor da banda, junto com o motorista, espontaneamente foram conduzir na delegacia, lá prestaram esclarecimentos. A priori, o delegado queria enquadrar o motorista como receptador, mas, devido aos depoimentos, concluímos que não caberia, e o delegado, sabiamente, arbitrou a fiança e liberou. Então, assim, sob possíveis perseguições, a banda já está tomando as providências investigativas, juntamente com a Polícia Civil, para, se por acaso for comprovado que há perseguições, nós iremos, com certeza, tomar as medidas judiciais cabíveis. Tudo dentro da lei, da normalidade, como sempre fez a banda Tonde Alerta. Respeitando, claro, o contraditório, o direito de resposta, a ampla defesa, e o nosso Estado social e democrático de direito. Essa pessoa que locou o ônibus para a banda Tonde Alerta, se esquivou das responsabilidades? Se esquivou. A gente tentou entrar em contato várias vezes com ele, passamos o endereço, passamos o telefone para o delegado de plantão, e para que a polícia tome as providências. Porque, na verdade, a banda, ela não tem culpa, porque não sabia da situação. E nós, com certeza, iremos aplicar as punições e as sanções cabíveis. Tá certo. Então, esclarecido que a banda Tonde Alerta havia locado esse ônibus e não sabia da origem desse veículo, e, por conta disso, foi surpreendida nessa abordagem policial. Mas a polícia já está agora na investigação para tentar chegar até esse rapaz que locou esse ônibus para a banda. Correto, doutor? Com certeza. E nós iremos apoiar a polícia na fase de inquérito, o Ministério Público na fase de denúncia, e iremos chegar ao ponto principal para demonstrar que a banda não tem nada a ver com essa situação e punir realmente os culpados. O Ministério Público na fase de denúncia,